Com os indicadores da Covid em queda, como vocês viram, muita gente que estava em home office e agora está de volta ao trabalho presencial. Por isso, mais do que nunca, é preciso reforçar cuidados com protocolos sanitários. Aos empregadores cabe o dever de zelar pelo ambiente de trabalho e aos trabalhadores cumprir as regras. Para os conflitos, há legislação trabalhista. E é sobre isso que vamos falar hoje na série Covid, doença no trabalho. Desde o início da pandemia, o Ministério Público do Trabalho recebeu mais de 45 mil denúncias relacionadas à Covid e abriu 14.165 inquéritos para apurar condições insalubres aos trabalhadores. É desta forma que procuradores aprofundam as investigações a casos de descumprimento de regras básicas, como não fornecimento de EPIs e desrespeito a protocolos de saúde, como distanciamento e higienização. A falta de testes também põe um MPT em alerta. Nós temos que verificar muito, com muito cuidado, a questão do contato e da testagem. Bom, não faz teste? Então afasta. Porque se ele for contactante de uma pessoa confirmada, essa pessoa não pode, ela tem que se preservar e preservar o grupo. Não é o sintoma que deve determinar a manutenção ou não no trabalho. A Associação Nacional de Magistrados da Justiça do Trabalho também pede rigor no controle do vírus, inclusive para evitar abusos. O empregador precisa ter este controle de prevenção para evitar a disseminação da doença. E olha, há notícias que não chegam, que tem empresas que ainda determinam que o trabalhador positivado para a Covid, embora assintomático, vá trabalhar. Quer dizer, isso é um absurdo, um desrespeito total, né? Por quê? Porque isso vai acabar aumentando a disseminação, acaba aumentando a contaminação. Então nós precisamos efetivamente fazer esse, ter esse contrário, ter esse controle, a empresa, enfim, a sociedade como um todo, porque não, acho que é uma responsabilidade de todos nós, até mesmo do próprio empregado, se tiver sintomas, precisa ter clareza, precisa verificar, precisa testar, enfim, e a empresa, as boas empresas, estão testando os seus empregados. Testar é uma recomendação da Organização Mundial da Saúde para enfrentar o coronavírus. Os exames em larga escala e repetidos ajudam a evitar o contágio pelo vírus, que é letal e se dissemina rápido. Também é preciso manter o uso de máscaras e, claro, o distanciamento social. Há casos, inclusive, em que essa condição é resguardada aos trabalhadores por obrigação legal. Em 13 de maio deste ano, entrou em vigor a Lei 14.151. Ela prevê o afastamento da empregada gestante das atividades de trabalho presencial durante a emergência de saúde pública que estamos vivendo. De acordo com o primeiro artigo da norma, a gestante deve permanecer afastada do trabalho presencial sem prejuízo de sua remuneração. O segundo garante que a futura mãe fique à disposição da empresa para exercer as atividades em casa, por meio de home office. Em Minas Gerais, a Justiça teve de atuar para fazer valer a lei. O Ministério Público do Trabalho entrou por meio de uma ação civil pública com pedido de tutela de urgência para garantir o afastamento de todas as gestantes que trabalham no Hospital Metropolitano de Lombérex. A direção queria tratar diferente as iguais. O hospital tem o entendimento de que a lei é destinada exclusivamente às trabalhadoras grávidas que estão sob o regime seletista e não para as trabalhadoras que estão sob outros regimes. É o regime estatutário, administrativo, aquelas contratadas por cargo comissionado, estágio, etc. E nós argumentamos com o hospital que a lei é ampla e não poderia deixar de ser, porque não teria lógica nem razoabilidade que uma norma geral no ambiente de trabalho aplicasse algumas grávidas e deixasse outras de lado. E com que estímulo trabalhariam as futuras mães médicas do Odilon Benes? Antes de impor, é preciso construir alianças, ceder e compreender, ensina essa desembargadora do TRT de Minas. Gestão do ponto de vista do empresário que deve buscar mecanismos de escuta dos seus trabalhadores, fazer lives, gente, como é que a gente pode resolver. E também da parte do trabalhador de fazer seus encontros com os outros colegas. É uma questão de percepção, de medida de percepção. E de que sociedade a gente quer? Uma sociedade solidária, justa, fraterna, ou uma sociedade competitiva, pouco colaborativa, conflituosa e, enfim, individualista? Qual é o modelo de sociedade que nós queremos? Nem tudo é litígio neste tenso mundo de privações. Essa empresa com sede em BH leva tecnologias integradas para o agronegócio e resolveu intensificar as ações voltadas à saúde mental, os 300 colaboradores. Eles podem fazer trabalho remoto e também a escuta ativo. Foi aí que o RH percebeu a necessidade de mais atenção nessa área tão sensível. A gente teve talks para falar do tema, a gente disponibilizou psicóloga para fazer um acolhimento psicológico em caso de maior necessidade. E a gente promoveu conhecimento, a gente trabalhou o desenvolvimento das nossas lideranças para falar do tema com as pessoas, para poder entender sentimentos, como que as pessoas estão nesse momento, né? Para deixar a tristeza de lado e o vírus bem longe, a empresa criou uma gincana que movimentou trabalhadores de todos os setores. Não só para a questão de pandemia, de covid e tudo mais, mas a atividade física é essencial para o bem-estar de qualquer pessoa e para manter a sanidade física, a sanidade mental nesse momento aí de reclusão. A FIENG também leva, através do SESI, boas práticas e informação para as empresas. Desde o início da pandemia, o Serviço Social da Indústria realizou mais de 104 mil testes em trabalhadores. Com isso, a gente permaneceu com as pessoas que poderiam trabalhar, continuando trabalhando com todas as medidas de segurança, claro. E aquelas que por algum motivo eram risco ou eram confirmadas de covid, elas eram afastadas do local de trabalho, orientadas a manter o isolamento domiciliar para que a sua família também ficasse protegida. O projeto de lei 2406, em tramitação no Congresso Nacional, pretende caracterizar a covid como doença ocupacional, independente da comprovação do nexo causal. Já falamos muito dele ao longo dessa série. Já há formas seguras para conhecer o cenário epidemiológico no ambiente de trabalho. A principal delas é o sistema de informação de agravos de notificação, uma estratégia que abrange tanto os trabalhadores com carteira assinada como os informais. Os registros do SINAM são feitos por profissionais da saúde, sempre eles. Portanto, a investigação do nexo causal é fundamental, porque é através dela que são identificadas as falhas e as oportunidades de melhoria no ambiente de trabalho. As regras estão postas, basta cumpri-las. O que não falta é lei. Não tem lei específica para a pandemia, mas o que não falta é lei. O que não falta é lei. Nós temos exames admissionais, temos exames demissionais, temos exames periódicos, temos comissões de prevenção de acidentes do trabalho. Falta, talvez, orientação e cumprimento. Falta, talvez, ldu novel ou a cumprimento. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.